O impacto da batida foi tão violento que o Toyota Corolla com placas de caratinga ficou praticamente destruído. Três caratinguenses morreram nesta manhã de segunda-feira após o carro em que eles viajavam colidir com uma carreta. A Polícia Rodoviária Federal registrou o grave acidente por volta das 7h30 da manhã, no quilômetro 341 da BR-381, em Bela Vista de Minas. No carro estavam Inês Neves Chalabi, de 59 anos, a filha dela, Júlia Neves Chalabi, de 30 anos, e Jean Carlos, de 27 anos. Segundo informações da Polícia Rodoviária Federal, o veículo em que as vítimas estavam seguia sentido a ipatinga quando rodou na pista e se chocou contra a carreta que trafegava em sentido contrário. O motorista da carreta não se feriu. O serviço voluntário de resgate de João Monlevade foi acionado, mas quando chegou, as vítimas já estavam mortas e somente constataram os óbitos. A perícia técnica da Polícia Civil de João Monlevade foi até o local e periciou a cena do acidente. Após os trabalhos periciais, os corpos das vítimas foram liberados e levados para o necrotério do cemitério Baú. Um laudo pericial apontará as causas do acidente.